Jovem dedicada, Kaline Rodrigues, de 22 anos, cuidava da filha de 5, que nasceu sem os braços. A manicure não resistiu às queimaduras depois de se envolver num acidente de carro na BR-364, em Portelândia. O local estava tomado por fumaça. Tudo indica que o motorista perdeu a orientação, saiu da pista e caiu num buraco. Os bombeiros nunca orientam seguir viagem diante de fumaça que comprometa a visibilidade da pista, da estrada. O correto é que o motorista pare em um local seguro até que ela se decipe. Caso não tenha possibilidade nem de retornar e ele deseje seguir, é preciso fazer o trajeto, com muita cautela. Que ele ligue o farol de neblina, reduz a velocidade e, se possível, ligar o pisca-alerta também para prosseguir naquela viagem. Mas a recomendação do Corpo de Bombeiros é parar as margens, procurar um local seguro e aguardar ali até a fumaça se dissipar. Por mais óbvio que pareça, é preciso cuidado com o ar condicionado. A gente recomenda que fique ali no modo recirculação de ar, não pegue o ar externo, porque aquele ar ali vai estar tomado pela fumaça, a pessoa respirando ali dentro do carro, que é um ambiente também fechado. Então a tendência é que a quantidade de monóxido de carbono aumente e essa pessoa possa vir a passar mal, sentir uma tontura e aí causar outro grave acidente. A fumaça densa, além de provocar batidas por causa da visibilidade comprometida, pode causar saídas de pista e jogar o veículo em meio às chamas. No caso de Kaline, as queimaduras nas pernas, braços e tronco teriam acontecido quando ela tentou sair do carro, que estava em meio ao fogo da vegetação. Capotou, sofreu algum acidente, sai imediatamente do local, porque o fogo ali vai tomar conta do veículo e, consequentemente, a pessoa pode vir a sofrer queimaduras e se tornar uma vítima fatal.